Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com você? A gente sempre fala aqui no nosso canal do Telegram, falamos também no site, no YouTube, sobre benefícios das práticas saudáveis, né? Isso inclui desde ter uma alimentação com menos alimentos refinados e processados, até uma alimentação com mais comida de verdade, com menos carboidratos, e também falamos dos benefícios do jejum intermitente. E é muito claro que para uma pessoa que está muito acima do peso, uma pessoa que tem vários problemas de saúde, que tem resistência à insulina, tudo isso pode ser particularmente interessante. Afinal de contas, ela está com um metabolismo desregulado e vai se beneficiar muito de regular esse metabolismo, de consertar os seus hormônios. No entanto, hoje a gente queria compartilhar com você esse exato estudo aí que foi feito no ano passado e que mostrou que apenas duas semanas de um certo protocolo de jejum melhorou a resistência à insulina nos músculos e também a sensibilidade anabólica em homens saudáveis. O que isso quer dizer? Que mesmo se você já for saudável, fazer jejum intermitente pode ter benefícios para a sua saúde metabólica e até mesmo te ajudar a ganhar mais massa muscular, porque é essa exata sensibilidade anabólica. Isso é, você pratica o jejum de alguma forma, por algum tempo, e você já colhe esses benefícios, sem ter que mudar outras coisas da sua vida. É fantástico imaginar que essa prática simples, que, bom, é grátis, né? É grátis ficar sem comer e, além disso, pode treinar a sua resiliência e pode ter benefícios como ajudar você a emagrecer com saúde, ajudar você a ter mais praticidade do que carregar um monte de marmitinhas, ainda pode te ajudar também a ter um metabolismo mais afinado e mesmo a ganhar mais massa magra quando for o seu objetivo fazer isso, né? Se exercitar e comer de maneira adequada. Tudo isso apenas com um protocolo simples de jejum. Agora, a verdade é que muitas pessoas começam o jejum porque querem perder peso e elas não consertam a alimentação primeiro, e isso predispõe a vários erros, vários problemas, dor de cabeça, cansaço, fraqueza, mas esse é o jeito errado de se fazer jejum. O jejum, ele vem como algo natural, sem você ter que começar cronometrando os seus protocolos, sem você ter que fazer uma competição de quem passa mais fome, sem você ter que sofrer. Esse é o jeito certo de começar o jejum e deixar ele, aos poucos, naturalmente, melhorando a sua vida e você, aos poucos, naturalmente, vai facilitando o jejum. Vai fazendo o jejum cada vez de maneira mais fácil. Foi justamente para ajudar você a fazer parte desse processo de maneira mais fácil e intuitiva que a gente criou o treinamento Jejum Intermitente Inteligente. Nesse treinamento, você vai aprender exatamente o que é e o que não é o jejum, como que ele pode te ajudar, como conciliar o jejum com, por exemplo, ganho de massa magra, como conciliar o jejum com a sua alimentação, os melhores protocolos, como fazer do jeito certo para ele acelerar seu metabolismo, sem causar nenhum prejuízo, como espaçar jejuns, enfim, muito, muito, muito mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer esse treinamento. A gente ainda tem algumas vagas para você participar dele e, além do treinamento, você ganha alguns cursos bônus junto com ele ao entrar agora mesmo. Então, além de todas as aulas do jejum, além de uma aula de perguntas e respostas sobre jejum com a gente, você também ganha uma aula extra com o nutricionista Olga Serra sobre jejum e alimentação, uma aula extra sobre jejum e treinamento, treino e jejum com o treinador Danilo Balu e muito, muito mais. Além de alguns outros bônus que a gente separou para você e estão explicados aí na página que eu vou deixar abaixo. Então, é apenas para lembrar que o jejum é bom, ele é bom para a sua saúde, mesmo se você já estiver saudável, porque ele pode melhorar o seu condicionamento metabólico ao mesmo tempo que facilita a sua vida. Se você nunca testou, é muito interessante participar desse treinamento. Se você já testou, mas não se deu tão bem, também vale a pena participar, justamente porque pode ser que fazendo do jeito certo, você colha todas as coisas boas de se fazer o jejum intermitente. Vai ser um prazer ter você com a gente lá. A gente, pessoalmente, faz jejum, já vai fazer oito anos e nunca estivemos melhor na nossa vida. Recomendo fortemente que você participe. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.